Mais da metade do país já registra a presença da fumaça gerada pelos focos de incêndio na região amazônica, no Pantanal e no Centro-Oeste. Aqui em Santa Catarina, muita gente tem relatado esses impactos na saúde. Garganta, olhos secos e dificuldade para respirar estão entre os sintomas. E a gente volta a falar com o Márcio Falcão ao vivo para falar mais sobre esse assunto. O Márcio, essa situação vai ficar ainda mais grave em caso de doenças crônicas, não é? Exatamente, Sabrina. São pessoas que têm maior risco de desenvolver formas graves de doenças por conta desse período de extrema seca que estamos vivendo e ainda com a combinação da fumaça. Isso porque, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a fumaça já atinge 60% do território brasileiro. Aqui em Santa Catarina, como temos visto, não é diferente. Você que é morador de Joinville, nesses últimos dias, com certeza, quando anda pelas ruas e olha para o céu, se assusta com o que vê, aquela camada branca, densa, que cobre a cidade por conta dessa combinação entre nevoeiro e fumaça. Ao longo da tarde de ontem, por exemplo, um site suíço que faz o monitoramento da qualidade do ar apontou que em Joinville o índice era de 124 pontos. Isso representa, é considerado insalubre para grupos que são sensíveis. Quais são esses grupos? A gente vai mostrar para vocês agora numa tela. São crianças de 0 a 2 anos de idade, idosos com mais de 60 anos, gestantes e pessoas com problemas cardíacos, imunológicos ou, claro, problemas respiratórios. Esses grupos devem fazer o que num período como esse? Principalmente evitar atividades físicas ou atividades em geral ao ar livre e é recomendado também, em dias com aquela sensação de muita fumaça, a utilização de máscara. Nós falamos com um professor que é especialista em doenças respiratórias da Universidade Federal de Santa Catarina. E ele nos explicou que o corpo emite sintomas como aquele desconforto na garganta, no nariz, justamente como uma forma de se proteger para a inalação da fumaça. Vamos ouvi-lo. Uma das reações que o nosso corpo faz à inalação de fumaça é produzir muco, porque ela entende que tudo que incomoda, tudo que não é normal, eu preciso produzir muco para botar para fora. Se a pessoa tem contato com um vírus, um vírus respiratório, ela tem maior chance de desenvolver uma doença, uma infecção respiratória pelo vírus. E aí, é claro, precisamos de hidratação intensa, mas, em alguns casos, cuidados mais intensos são necessários, como nos conta a otorrinolaringologista Amanda Costa. Evitar abrir as janelas quando nós temos essa fumaça cinza aí, aterrorizante, não abram a janela nesse momento. Manter, principalmente, os ar-condicionados limpos, evitar o ambiente seco. Prefiram fazer atividades físicas em horários onde nós não temos tanta exposição solar. A limpeza nasal é uma dica muito importante. Mantenham o nariz limpo utilizando soro fisiológico. É o alerta de saúde que a gente deixa para quem nos acompanha, Sabrina. Ótimo, né? Boas indicações e orientações, como o Márcio trouxe para a gente, que realmente o impacto a gente está sentindo. Muita gente sentindo mesmo. Obrigada, Márcio, pelas informações ao vivo.